Música Breve Jesus virá e acontecerá o arrebatamento da igreja, profecia tanto esperada. O mestre descerá do céu para buscar a sua igreja maluca. Se ouvem falar de tantos mestres, mas nenhum tem poder para ressuscitar. Nem tão pouco pode dar a salvação. Mas Jesus Cristo é o único mestre que morreu e ressuscitou. E faz a humanidade crer que Ele está vivo para sempre. Pois o seu amor é manifesto sobre as nações para salvar. Breve voltará Jesus Cristo, sim, e em breve. Por isso estará percebido também, porque o Filho do Homem ia te vir a hora em que não penseis. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo. Todos os soberbos e todos que cometem piedade serão como palha. E o dia que está para vir, nos abrazará, diz o Senhor dos Exércitos. Dê sorte que não deixará nem raiz nem rame. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a salvação estará debaixo das suas asas. E eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fire a terra com maldição. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como um tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com um grande estrompo, e os elementos ardendo-se dos farão. E a terra e as obras que nelas há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a interrupção. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas mães no moinho, será levada uma e deixada a outra. Porque assim como o relâmpago sai do oriente que se mostra até no ocidente, e sim será também a vinda do Filho do Homem. Este é o arrebatamento da igreja. Muitos vão procurar alguns de seus familiares e não vão encontrar. O noticiário não consegue entender por que milhares de pessoas desaparecem. recados e esperam sobre os que não apreceram ao evangelho da graça. Alguém dirá, o que será de mim agora? Jesus sempre disse, Se hoje ouvir-vos a vós, não endureçais os vossos corações. Ouça em tempo aceitável, só corre-te no dia da salvação. Depois do arrebatamento, porém será demasiado tarde para alguém se arrepender dos seus maus caminhos. Assim será a vitória do povo de Deus. Depois dessas coisas, olhei, eis aqui a multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estava diante do trono e perante o bordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, reclamado com grande voz, dizendo, Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao bordeiro. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, que nela estará o trono de Deus e do bordeiro. E os seus servos servirão. Ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Porque o Senhor e Deus nos alunia e reinarão para todos sempre. Amém. Amém. Amém.